os amigos libertários no vídeo de hoje eu vou te explicar porque você não deveria mais procurar emprego com essa crise mundial as coisas estão mudando numa velocidade que você nem imagina e se você tá atrás de emprego eu posso te garantir que você vai se decepcionar muito eu vou te mostrar nesse vídeo vou te explicar todos os dados tudo que está acontecendo tá primeiro vou explicar o problema e depois eu vou te dar a solução então você tem que ficar até o final e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo principalmente de assinar o canal antes de começar vou pedir para você está conhecendo o nosso site nova fix.com com todos os nossos serviços as nossas redes sociais né instagram e tiktok está tudo aqui na descrição então vamos a gente primeira coisa não falar dos dados um quadro problema tá saiu agora relatórios agora é do trimestre das empresas mostrando que faturamento chegou a cair em 70% faturamento caindo em 70% então o primeiro motivo para você não procurar mais emprego porque não vai ter mais emprego é triste falar isso né gente mas é verdade não vai ter mais emprego né e vamos tentar entender o que eu quero dizer com isso tá vamos lá nos estados unidos como não tem né lei trabalhista não tem nada disso no momento que eu estou quebrando ou seja eu parei de ganhar dinheiro parei de produzir eu não consigo mais bancar nada então eu simplesmente vou eu vou parar o meu negócio né vou travar o negócio e teoricamente eu já fiz vários vídeos falando sobre isso teoricamente e as pessoas só deveriam ganhar dinheiro enquanto elas estivessem produzindo né mas graças a essas leis socialistas a pessoa ganha dinheiro sem produzir né mas legal então nos Estados Unidos o cara vai lá tem uma empresa falou de ganhar dinheiro para de produzir ele para o negócio ele simplesmente manda todo mundo embora porque ninguém vai se produzir então não tem mais motivo ele está pagando alguém que não produz isso isso é óbvio a durante toda a história da humanidade foi assim até começarem a surgir né surgiu os sindicatos por conta do livro do manifesto comunista do calmar está mas vamos lá então nos estados unidos como eles pararam tudo as pessoas pararam de trabalhar você tem hoje uma uma média assim de 32 até 32 por cento tá de desemprego da população ativa que trabalha nos Estados Unidos que é o maior número da história moderna americana mais do que a maior crise que a gente já tinha ouvido falar que foi no começo do século passado então a gente tá na maior crise da história moderna e aí os Estados Unidos é no curto prazo acontece algo assim né é muito complicado é muito difícil mas no longo prazo os americanos conseguem né se recuperar de uma crise de uma forma muito mais rápida né porque eles têm né é a condição de fazer isso de parar tudo travar tudo e na hora que economia volta ele consegue voltar numa facilidade muito maior a gente sabe que economia nela não está somente em recessão ou seja ela não apenas desceu para depois voltar ela está em depressão significa que ela né não vai voltar para o patamar que ela estava anteriormente então isso é muito importante a gente sabe que existe essa dificuldade a gente sabe que os americanos quando voltar tudo ao normal né a economia não vai ser do mesmo tamanho que era antes tá bom mas aqui no brasil o problema é muito maior porque você tem aí as leis trabalhistas que dificultam demais a vida do empresário e você teve um decreto né que você podia fazer a suspensão de trabalho só que tá longe do ideal por qual motivo a pessoa ficou lá suspensa um mês dois meses né a pessoa voltar a trabalhar agora tá só que a queda das vendas como eu falei chegou a 70% eu falei com alguns empresários aqui em brasília que aquela chegou 80% eu fui agora é antes ontem no shopping shopping tá vazio né porque eu fui lá né eu não tenho medo totalmente tranquilo cheguei lá no shopping é um shopping vazio poucas pessoas visitando o shopping praça de alimentação sem funcionar então você só tem alguns quiosques de comida então se o cara abrir o shopping só que o fluxo de pessoas o fluxo de compra caiu absurdamente então algumas pessoas falaram pra mim né que sei lá fazia 3.000 5.000 reais por venda por dia dentro do shopping tá fazendo 200 reais de venda então assim é se o cara né se o estado tinha parada economia né já tinha prejudicado esse indivíduo né a mídia ajudou a causar essa histeria ajudou a causar toda essa comoção que a gente está vendo e as pessoas não tem não tem coragem sair de casa então assim a economia voltou teoricamente o shopping reabriu só que as pessoas não estão comprando as pessoas não estão indo no shopping então é é o prego final para destruir o negócio para fechar as lojas do shopping então está falando uma falência muito grande e o cara suspendeu lá legal cara suspendeu por dois meses a pessoa voltou trabalhar só que o faturamento não mesmo tá e agora esse cara vai ter que ficar com esse funcionário sei lá falar para mim que é mais dois meses para depois de emitir esse cara e ainda vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas né que acontece aqui no brasil na europa né por isso que a economia da europa é maravilhosa né tá ótima né mas aí você vê né que significa que no curto prazo o americano ali vamos colocar que ele se deu mal aqui no brasil vamos colocar que o funcionário se deu bem um pouco dessa forma né e agora no longo prazo o americano vai voltar né com a chance de estar contratando grande parte das pessoas desempregadas e o brasileiro no longo prazo ele vai estar quebrando as empresas elas vão estar quebrando longo prazo sem prazo para voltar porque os empresários vão estar endividados porque eles não vão conseguir pagar essa conta não conseguir pagar esses direitos trabalhistas então simplesmente o cara não vai conseguir contratar ninguém porque não vai ter mais empresas não vai ter mais nada e não vai ter mais emprego então esse é o primeiro ponto do vídeo meu nome é roberto pantórias investidor anarquista não esquece né de conhecer o meu novo canal do youtube a gente fez um vídeo exclusivo pra você como é que eu dobrei as minhas vendas durante essa crise e também fiz aqui um grupo no telegram para você que abrir a iniciar um negócio online eu vou te explicar como fazer isso aqui embaixo na descrição ea última coisa que legal pra você aí que tá querendo freelancer é empresário seja lá o que você é né você pode se cadastrar no site parceiro nosso que é o x com y que é um site de permuta tá bom você vai ser o cadastro deixou um link afiliado aqui abaixo e faz o seu cadastro e você pode estar trocando é o seu trabalho por serviços por produtos e assim por diante é uma ferramenta muito legal interessante aqui embaixo uma segundo ponto não vamos colocar que eu falei do problema tá acontecendo agora vou falar da solução a solução número um é a mais óbvia é você abrir um negócio né então assim para você abrir um negócio a primeira coisa você vai ter que mudar eu odeio essa palavra que é muito da moda né que é o mais 7 sempre que mudar sua maneira de pensar não pode mais pensar pensar como funcionário não pode mais pensar é com uma pessoa dependente de outra uma pessoa que tem que fazer uma prova para entrar no colégio para passar de ano uma prova para o vestibular né é uma prova na entrevista de emprego uma prova de concurso público a sua vida não vai ser mais assim a sua vida agora você é um responsável por ela você não é não depende dos outros agora você depende de você mesmo não tem mais provas não só não tem mais filas na sua vida e aí vale lembrar que quem escolher você tiver essa opção de ir né de escolher né as provas da vida continuar nesse mesmo caminho que escolher a vida toda agora vai ser muito mais difícil porque você vai ter menos vagas de emprego você vai ter mais pessoas desempregadas essa economia básica então as filas de emprego elas vão ser ainda maiores as provas de concurso agora vão ter milhões de pessoas concorrendo as vagas de emprego nossa vai ser uma loucura então você não pode participar disso isso a gente chama de corrida dos ratos não pode fazer o que todo mundo está fazendo você tem que fazer algo diferente então primeira proposta é você abrir o seu próprio negócio é você criar riqueza por conta própria sem precisar depender de ninguém existe aí gente um milhão de oportunidades para você está fazendo isso tá a gente tem vários vídeos falando sobre isso a gente tem aqui um curso gratuito de empreendedorismo no próprio canal esse mais de 20 mil 30 mil alunos só desse curso é gratuito tá então você pode assistir na playlist desse canal e agora a segunda opção tá a primeira opção você abrir seu negócio a segunda opção é o que é você né trabalhar online como assim gente tá é trabalhar online não é você abrir um negócio online é você ser um funcionário online para quem não percebeu teve muita gente né que tinha uma empresa que trabalha com serviços é que trabalha com serviços e aí por conta da da doença o pessoal teve que trabalhar em casa né fazer home office e não só isso tem várias empresas que demitiram metade do pessoal metade dos funcionários e a empresa tá ganhando a mesma coisa o faturamento não mudou então você concorda que quando voltar né ou seja quando acabar a doença as pessoas não vão recontratar esse 50 por cento de funcionários porque a empresa conseguiu trabalhar com metade dessas pessoas de forma é mais eficiente então vai contratar essas pessoas tá e o outro caso é o pessoal foi trabalhar em casa e empresa percebeu cara não preciso de escritório eu não preciso mais tá com o meu escritório eu posso simplesmente contratar as pessoas trabalham cada um na sua casa a gente sabe que existe algumas limitações né eu tenho é um parceiro que hoje está nos Estados Unidos captando cliente para gente a gente sabe que por exemplo a gente vai oferecer oferecer o nosso serviço para os americanos vários deles eles querem olhar nos meus olhos né ele quer me ver ele quer apertar a minha mão então alguns negócios né continua sendo muito difícil você fazer de forma online legal a gente sabe disso mas existem vários outros trabalhos que dá para fazer online né programação designer é captação de cliente online marketing digital a gente tem uma infinidade de trabalhos que dá para você fazer em home office e aí tem algumas notícias legais como o caso do Google do Facebook do Twitter e de várias outras empresas que os funcionários vão ficar até 2021 trabalhando em casa ou seja não vou mais trabalhar dentro escritório e eu fui no Google pessoalmente lá na Califórnia lá em Montanville eu fui no Facebook pessoalmente lá em Palo Alto os escritórios são gigantescos tem comida de graça tem bebida de graça então assim é um custo muito alto então a empresa vai falar cara para quê que eu vou ter um escritório vão deixar todo mundo em casa trabalhando né vão ser criadas inclusive né para você aí como a minha empresa de consultoria você criadas novas metodologias né para isso funcionar já existem mas vão ficar muito mais avançadas por conta do número muito maior de pessoas trabalhando dessa forma e aí eu te dou uma dica final aqui que é animal que é o que você arrumar emprego online e o que que é o legal disso porque às vezes a sua cidade não tem trabalho né então você pode procurar em outra cidade brasileira e o mais legal você pode procurar em outros lugares do mundo e qual que é a limitação disso né número um é a habilidade que você tem que aprender como é que eu aprendo uma habilidade dá uma dica eu já falei aqui nesse vídeo nesse canal várias e várias vezes você vai entrar no site de emprego vai ver quais são os empregos mais bem remunerados de maneira online né você pode fazer isso agora e você vai descobrir o que que você tem que aprender para tá né ocorrendo essas vagas de emprego essas vagas de emprego tá você pode aproveitar no brasil todo tem muitas opções e aí né a melhor forma é você tá aproveitando vagas de emprego em outros países e aí a gente está falando aí né de aprender inglês e aprender espanhol então essas habilidades são vitais para você tá conseguindo emprego em outro lugar é isso aí é mais